De volta, já estamos com imagens ao vivo dos ministros retornando aos respectivos lugares. Continuação do voto do ministro relator da Ação Penal 470, Joaquim Barbosa, que você acompanha a partir de agora, na segunda parte da sessão, ao vivo direto do plenário. Reabro esta sessão plenária de julgamento da Ação Penal 470 e faço a palavra retornar à sua excelência, o ministro relator Joaquim Barbosa. Como as dos autos, a confissão do acusado ou dos cosa réus é inteiramente dispensável. Nenhuma das teses que as defesas tentaram construir para afastar o acusado José de Seu da centralidade da prática criminosa mostrou-se, ao meu sentir, verossímil no contexto evidenciado nesta ação penal. As provas revelam que José de Seu exerceu o controle e organização dos atos executórios, dos quais também se ocupou, em especial, através da negociação dos recursos empregados e das reuniões com líderes parlamentares, vice-líderes e dirigentes partidários escolhidos para o recebimento da vantagem indevida. Saliente-se que, num primeiro momento, as defesas de Marcos Valério e Delúvio Soares tentaram blindar completamente o acusado José de Seu para, assim, tornar mais plausível a tese do Caixa 2. Chegaram a afirmar, inicialmente, que Marcos Valério nunca tinha participado de qualquer reunião com o ex-ministro da Casa Civil, que Marcos Valério nunca tinha distribuído dinheiro para qualquer parlamentar, que a relação entre Marcos Valério e Delúvio Soares era apenas de amizade. Tudo isso consta dos autos. Porém, depois de descobertas, provas diretas de que Marcos Valério havia distribuído dinheiro e de que ele esteve na Casa Civil em reuniões em companhia dos dirigentes do Banco Rural e do Banco BMG, Marcos Valério confessou ter participado de duas reuniões com José de Seu, não mencionando outros encontros. Isso num primeiro momento. Porém, em seguida, Marcos Valério admitiu que compareceu a várias reuniões na Casa Civil para entrevistar-se com o ministro José de Seu, conversando com a senhora Sandra Cabral, secretária de José de Seu e responsável pela área administrativa do gabinete, e com Marcelo Seleno, assessor especial de José de Seu. Saliente-se que a senhora Sandra Cabral não conhecia Marcos Valério antes de este acusado começar a frequentar o gabinete da Casa Civil. Sandra Cabral, arrolada como testemunha de José de Seu, afirmou que conhece o ex-ministro desde o final dos anos 80, quando ambos eram militantes do Partido dos Trabalhadores, e acrescentou que, aspas, foi convidada pelo deputado federal José de Seu para o cargo de assessora especial da Casa Civil, exclusivamente em razão das relações de amizade que mantinha com o mesmo. Fecha aspas. A senhora Cabral afirmou ainda que a primeira vez que viu Marcos Valério foi no gabinete da Casa Civil da Presidência da República, pois não o conhecia antes, como eu disse. Depois de descoberta essa frequência com que Marcos Valério se dirigia à Casa Civil no período dos fatos, a defesa do empresário decidiu confirmar a sua presença em quatro reuniões com José de Seu, com os presidentes do Banco Rural, com o presidente do Banco BMG, com o presidente do Banco Espírito Santo e da Uzi Minas. As demais visitas à Casa Civil, que Marcos Valério afirmou terem sido várias, teriam se destinado apenas e tão somente a conversas casuais com a assessora do acusado, o senhor Assandra Cabral, e com o seu chefe de gabinete, o senhor Marcelo Serena. Independentemente da veracidade ou não dessa afirmação de Marcos Valério, a prova cabal coligida é de que tanto ele quanto Deluby Soares, ou seja, os dois operadores oficiais do que veio a ser chamado de mensalão, participaram daquelas reuniões, mantidas por José de Seu na Casa Civil, com dirigentes de instituições financeiras. Assim, não podendo negar o fato, restou à defesa do ex-ministro alegar que, nesses encontros, não houve qualquer menção à obtenção de recursos pelas empresas de Valério, em proveito dos interesses do próprio Disseu e do Partido dos Trabalhadores. Com isso, a defesa apoia-se exatamente no caráter clandestino, privado, dessas reuniões, que eram reservadas aos correus delas participantes, sem acesso a qualquer fiscalização ou transparência, ou controle, apesar de realizada, no mais das vezes, nas dependências da chefia do Executivo brasileiro, ou seja, no Palácio do Planalto. Apoia-se a defesa no fato de não haver gravação desses encontros, como acontece não raro nos Estados Unidos da América, de não haver assinatura ou recibo do acusado José de Seu em que confessasse a prática criminosa para sustentar que nunca foi discutida por ele a distribuição de dinheiro em espécie. Porém, a negativa é incompatível com o contexto já revelado. O acusado negou o reconhecimento de que Delúvio Soares vinha indicando os nomes de parlamentares a serem beneficiados com os pagamentos realizados através das empresas de Valério. Porém, esses parlamentares que recebiam os recursos, eles próprios reuniam-se rotineiramente na Casa Civil com o então ministro-chefe José de Seu e, simultaneamente, recebiam os recursos através de Marcos Valério e Delúvio Soares. A defesa de José de Seu chegou ao ponto de sustentar que Marcos Valério, apesar de presente às reuniões, mantém ou teria se mantido em silêncio durante elas. Nada disso encontra ressonância nos autos. Primeiro, porque provou-se que Marcos Valério não só esteve em todas as reuniões, como ainda foi ele quem procurou os dirigentes das diferentes instituições para oferecer o encontro com o chefe da Casa Civil. Já mostrei isso. Cátia Rabelo, por exemplo, disse o seguinte, aspas, Marcos Valério realmente foi um facilitador da interlocução das empresas do Grupo Rural junto ao Governo Federal. Fechados. Folhas 4.364 e 4.073. Além disso, Cátia Rapelo informou aí o seguinte, aspas, que Marcos Valério intermediou dois encontros entre a declarante e o ministro da Casa Civil, José de Seu, que não houve qualquer oportunidade para encontros com o presidente do Banco Central. Olha que informação importante. Ela queria que fosse levantado o processo de liquidação do Banco de Pernambuco, mas nunca procurou o Banco Central. Usou o serviço de Marcos Valério. Prossegue ela. Que Marcos Valério afirmava que poderia conseguir um encontro com a Casa Civil, na pessoa do ministro José de Seu. Que desde o primeiro encontro intermediado por Valério entre o seu pai e o ministro José de Seu, a declarante já tinha conhecimento de que Marcos Valério possuía contatos no Governo Federal. que participaram deste encontro com José de Seu, a declarante José Augusto Dumont e Marcos Valério. E no início da reunião, Marcos Valério fez uma pequena explanação a respeito de qual seria o trâmite normal de tais assuntos dentro do Banco Central. Que derruba a tese de que Marcos Valério teria se mantido em silêncio. Não é? Assim, digo eu, fica revido. Eu fiz um problema aqui, das vezes em que o réu Marcos Valério esteve no Banco Central, encontrei um número expressivo. 17 vezes. 17 vezes. 17 vezes. Vejam, portanto. Inicialmente, oito vezes. Depois eu fui em torno disso. Sim. Assim, digo eu, fica evidente que a defesa falta com a verdade. Aliás, até pelo histórico de relações de Marcos Valério com o acusado José de Seu, que data, como eu já disse, de fins de 2002, a alegação da defesa já seria, só por este fato, completamente inverossímil. Por tudo isso, também considero inaceitável a alegação de defesa de que busca buscar refutar declarações da senhora Renilda, esposa de Marcos Valério, qualificando-as como meros, aspas, testemunhos de segundo grau, fecha aspas. Primeiro, o depoimento é harmônico com a composição do conjunto fático probatório coligido nesta ação penal e não há qualquer motivo pelo qual a senhora Renilda tivesse interesse em envolver o nome do senhor José de Seu nos fatos indevidamente. Em segundo lugar, vimos que o acusado Marcos Valério era um dos personagens das reuniões. Sabia, portanto, o que nelas era tratado. Por outro lado, é relevante a afirmação da senhora Renilda de que o seu marido lhe afirmara, à época dos fatos, que o ministro José de Seu aspas, garantiria, fecha aspas, fecham-se as aspas, os milionários empréstimos obtidos pelas SMP e B e pela Grafite, junto aos bancos Rural e BMG. Pela variedade dos encontros em que Marcos Valério esteve presente na Casa Civil, os quais, inclusive, foram por ele mesmo, Marcos Valério, intermediados junto ao acusado José de Seu, fica nítido que Marcos Valério, juntamente com Delugo Soares, falaram em nome do acusado José de Seu para assuntos tais como a captação e distribuição dos recursos empregados no esquema criminoso largamente descrito nesses autos. Quanto à reunião que José de Seu admitiu ter mantido na Casa Civil com representantes do Banco Espírito Santo, também com a participação de Marcos Valério, trata-se de mais um caso a confirmar que o acusado Roberto Jefferson não fez acusações várias contra José de Seu. Roberto Jefferson disse em depoimento prestado à Polícia Federal e confirmado em juízo o seguinte, aspas, eu aqui já estou narrando um outro episódio, aspas, que José de Seu afirmou ao declarante que o PT estaria sem recursos para cumprir o acordo, recursos para cumprir o acordo, uma vez que a Polícia Federal havia prendido 62 doleiros, que em um encontro ocorrido no início de janeiro de 2005, o então ministro afirmou que havia recebido, juntamente com o presidente Lula, um grupo da Portugal Telecom com o Banco Espírito Santo, que estariam em negociações com o governo brasileiro, que José de Seu afirmou que haveria a possibilidade de que referido o grupo econômico pudesse adiantar cerca de 8 milhões de euros que seriam repartidos entre o PT e o PTB, que esses recursos serviriam para liquidar as dívidas de campanha, que José de Seu não afirmou a título de que seria esse tal adiantamento. Fecha. Palavras de Roberto Jefferson. A defesa de José de Seu pretende desqualificar o testemunho de Roberto Jefferson por se tratar de um corréu que teria interesse em prejudicar o então ministro da Casa Civil. Porém, vale salientar, em primeiro lugar, que o próprio vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, à época, o senhor Luiz Roberto de Albuquerque, em depoimento prestado na fase de oitiva de testemunhas da defesa, deixou escapar que, aspas, a relação de ódio que se criou entre o Roberto Jefferson e o José de Seu, para mim, é matéria de imprensa. Nunca testemunhei em nenhum momento esse tipo de relação. Ademais, as afirmações do acusado Roberto Jefferson tornam-se extremamente verossímeis quando o próprio acusado José de Seu admite que, de fato, Marcos Valério participou de reunião mantida na Casa Civil com o presidente do Banco Espírito Santo, acionista da Portugal Telecom, o senhor Ricardo Abecacis Espírito Santo. Ouvido da fase de oitiva de testemunha de defesa, o então presidente do Banco Espírito Santo no Brasil, o senhor Ricardo Abecacis, afirmou que, de fato, reuniu-se com o réu José de Seu em 2005 e que Marcos Valério estava presente à reunião. Salientou que, para isso, aspas, o Marcos Valério se prontificou a agendar uma reunião que eu já tinha tentado agendar com o ministro na altura e ele se ofereceu para agendar a reunião. Fecha aspas. Ou seja, novamente, Marcos Valério foi o responsável pelo agendamento de uma reunião entre o chefe da Casa Civil do governo brasileiro e uma instituição financeira. Aliás, não apenas agendou como ofereceu a reunião como ofereceu a reunião com o então ministro da Casa Civil José de Seu. Mais uma vez, ele, Marcos Valério, se prontifica a agendar reuniões do chefe da Casa Civil com pessoas envolvidas no caso. Vale destacar que, segundo depoimento do presidente do Grupo Espírito Santo, Ricardo Espírito Santo Salgado, primo da testemunha antes mencionada, afirmou em depoimento colhido por carta rogatória que eu enviei a Portugal que a instituição financeira por ele presidida nunca teve qualquer relacionamento jurídico ou comercial com as empresas de Marcos Valério. Portanto, Marcos Valério estava nessa reunião como em todas as demais por força de interesse do acusado José de Seu que vinha utilizando seus serviços no seu interesse próprio. Sobre a pauta dessa reunião, a testemunha alegou que o grupo estava fazendo grandes investimentos no Brasil e estava às vésperas de adquirir um hotel na Bahia e depois adquiriram também um hotel em São Paulo Tívoli Mofarrege e que a reunião era uma maneira de apresentar os nossos projetos as nossas ideias aqui no Brasil fecha aspas porém se esse tivesse sido realmente o único assunto tratado o acusado Marcos Valério não teria motivo algum para participar do encontro que não lhe dizia respeito evidentemente não se pode esperar da testemunha a afirmação de que de fato reuniu-se com o ex-ministro-chefe da Casa Civil em companhia de Marcos Valério para tratar do pagamento de 8 milhões de euros ao partido dos trabalhadores em troca de algum benefício junto ao governo brasileiro não se pode esperar isso de uma testemunha arrolada pela defesa uma afirmação como essa não lhe seria exigível pois a testemunha é dispensada de prestar declarações que possam constituir prova contra si própria além dessa reunião com o representante do Banco Espírito Santo na Casa Civil portanto no Palácio do Planalto também se confirmou a viagem de Marcos Valério a Portugal onde o acusado se reuniu com outro representante do Banco Espírito Santo o senhor Ricardo Salgado já mencionado e ainda com o senhor Miguel Horta executivo do Banco Espírito Santo que que exercia também a função de presidente da empresa Portugal Telecom da qual o Banco Espírito Santo era o principal acionista também ouvido por carta rogatória por mim enviada a Portugal a pedido das defesas o senhor Miguel Horta informou que é vice-presidente executivo do Banco Espírito Santo e que à época dos fatos aspas exercia funções de presidente da comissão executiva do grupo Portugal Telecom que detém 50% do controle da Vivo empresa com sede no Brasil fechados confirmou que nessa função encontrou Marcos Valério umas duas ou três vezes no Brasil e umas duas ou três em Portugal portanto viagem de Marcos Valério que diz respeito a esses atos não se limita a essa famosa viagem já discutida aqui indagados sobre qual seria o interesse de Marcos Valério e se ele havia se apresentado como representante do partido dos trabalhadores a testemunha alegou que o senhor Marcos Valério era dirigente dessa empresa de publicidade que tinha a conta da Telemig portanto acredito admitindo que a Portugal Telecom através da Vivo pudesse vir a obter também o controle da Telemig no fundo interessava lhe manter conta e daí a aproximação a Portugal Telecom mas isso obviamente é uma decisão dos acionistas dos controladores da Vivo portanto não era uma decisão unicamente da Portugal Telecom fechado é curioso notar senhor presidente que essa testemunha tal como fizeram os correus Enivaldo Quadrado Breno Fischberg e Lúcio Funaro alegou que Marcos Valério teria interesse em manter negócios comerciais com a Portugal Telecom tentando justificar a reunião com o acusado ocorre que exatamente como naqueles casos no caso da Bônus Banval e da Guaranhos a empresa não realizou qualquer negócio jurídico com Marcos Valério ou com as suas empresas que continuaram atuando como meras intermediárias de interesse meras intermediárias de interesses do partido dos trabalhadores especialmente a obtenção de recursos que o partido prometeu pagar a parlamentares com efeito apesar do número de encontros realizados e das viagens de Marcos Valério a Portugal o senhor Miguel Horta afirmou sobre a alegada negociação o seguinte aspas eu não tinha qualquer influência digamos assim a decisão de comprar ou não comprar a Telemig tem a ver com outros fatores de natureza econômica e acionistas da própria Telemig portanto para que se cumpre a Telemig é preciso que os acionistas da Telemig estejam dispostos a vender e essa foi a razão porque não se chegou a efetivar o negócio não tem nada a ver com o publicitário da Telemig apesar de não ter realizado qualquer negócio comercial com Marcos Valério e suas empresas o senhor Miguel Horta levou Marcos Valério ao encontro do então ministro de Telecomunicações de Portugal o senhor Antônio mexia percebe-se que as viagens de Marcos Valério assumiram contornos muito mais importantes do que o de uma simples visita para apresentar um trabalho de sua agência de publicidade tendo se encontrado até mesmo com um ministro de Estado português recapitulando senhor presidente Marcos Valério pequeno e desconhecido publicitário à época foi recebido em Portugal por ninguém menos do que o presidente do grupo Espírito Santo senhor Ricardo Espírito Santo pelo presidente do comitê executivo da Portugal Telecom senhor Miguel Horta e Costa encontrou-se com o então ministro das telecomunicações de Portugal senhor Antônio mexia e ainda logrou agendar no Brasil a audiência entre o presidente do Banco Espírito Santo no Brasil e o então ministro da Casa Civil senhor José de Seu é evidente que nenhum desses importantes executivos de grupos muito mais importantes do que a SMPIB ou a DNA propaganda precisaria da intermediação de Marcos Valério para agendar audiências de seus interesses ou de suas empresas com autoridades no Brasil a demonstrar esse fato basta mencionar que o senhor Ricardo Espírito Santo Salgado presidente do Banco Espírito Santo afirmou que manteve várias reuniões diretas e pessoais com o próprio presidente da República sem necessidade necessitar evidentemente do auxílio de Marcos Valério assinale-se por oportuno que ao contrário do que alegam as defesas não foi o Banco Espírito Santo que procurou Marcos Valério para facilitar o agendamento de audiência com José de Seu tal como ocorreu nos encontros do José de Seu com dirigentes do Banco Rural do Banco BMG foi José de Seu quem se fez representar por Marcos Valério nesses encontros com o senhor Miguel Horta e o Silva presidente da gigante portuguesa de telecomunicações e executivo do Grupo Espírito Santo em Portugal e ainda com o presidente deste que é um dos principais grupos financeiros de Portugal o Grupo Espírito Santo pela envergadura das pessoas envolvidas envolvidas percebe-se de modo muito claro que Marcos Valério falava de fato em nome de José de Seu e não apenas como um pequeno e desconhecido publicitário de Minas Gerais era por assim dizer o seu broker o Banco Espírito Santo é o principal acionista da empresa Portugal Telecom que detém o controle da Vivo no Brasil de acordo com as primeiras declarações de Roberto Jefferson o réu José de Seu prometeu dinheiro ao parlamentar que vinha conduzindo o apoio do seu partido ao governo na Câmara afirmando que a Portugal Telecom disponibilizaria os recursos ao partido dos trabalhadores para controlar o recebimento dessa vantagem indevida em troca da qual o PTB vinha prestando seu apoio ao governo Roberto Jefferson determinou que o seu braço direito Emerson Palmieri fosse a Portugal junto com o representante do partido dos trabalhadores o ex-deputado federal Roberto Jefferson acrescentou ainda outros detalhes sobre esse episódio afirmou que o então ministro da Casa Civil solicitou ao declarante que indicasse alguém do PTB Adelubio Soares para acompanhar tais tentativas em tratativas em Portugal veja aspas para esse fim Jefferson indicou Emerson Palmieri de acordo com Jefferson Emerson Palmieri aspas ao embarcar para Portugal telefonou para o declarante informando que iria viajar em companhia de Marcos Valério e do advogado Rogério Tolentino fechado Jefferson afirmou que aspas até então desconhecia quem seria o representante do PT na viagem a Portugal sendo que acreditava que seria o próprio Delubio Soares segundo Jefferson fechado segundo Jefferson Emerson Palmieri informou-lhe que o papel do réu Marcos Valério seria aspas facilitar o trâmite do negócio fecha aspas entre a Portugal Telecom e a Telemig junto ao governo federal Emerson Palmieri confirmou sua viagem com Marcos Valério e Tolentino para Portugal a pedido de Roberto Jefferson que lhe comunicara que aspas de acordo com a tratativa com o ministro José de Seu o declarante deveria fazer uma viagem a Portugal devendo ir a Portugal Telecom pois o deputado não acreditava que o PT fosse cumprir o acordo acordo evidentemente financeiro que tal acordo seria o pagamento dos 20 milhões de reais que recebeu ligação de Delubio Soares informando que seus companheiros de viagem seriam Valério e Rogério Tolentino fecha aspas a viagem ficou comprovada e o contexto impede que se acolha a superficial explicação de Marcos Valério e de sua defesa sobre os fatos em primeiro lugar durante o interrogatório de Marcos Valério a defesa concentrou as suas perguntas apenas na viagem que Valério fez em companhia de Palmieri e Tolentino Marcos Valério sustentou que o motivo da viagem seria entregar uma cópia de filmes de publicidade ao Portugal tendo deixado o filme com uma senhora de nome Isabel secretária de Miguel Horta argumentou ainda que o secretário do PTB teria se oferecido para viajar com o empresário porque precisava descansar embora soubesse que a viagem de Marcos Valério teria essa finalidade privada nada disso senhor presidente porém se harmoniza com todos os fatos já comprovados nos autos ou seja todas as viagens realizadas a Portugal por Marcos Valério a audiência a ausência de relação comercial o que eu estou alinhando o que consta dos autos todas as viagens feitas por Marcos Valério a Portugal a ausência de relação comercial das empresas por ele contactadas em Portugal com as suas próprias empresas não havia nenhuma relação comercial os reiterados encontros com os mais graduados executivos do grupo Espírito Santo do grupo Portugal Telecom e até mesmo com o ministro das comunicações de Portugal o agendamento e participação na reunião que o acusado José de Seu manteve na Casa Civil com o presidente do Banco Espírito Santo há aqui uma perceptível incongruência entre a qualidade subjetiva de muitos dos atores envolvidos nas conversas retratadas a dimensão aparentemente político-econômica dos temas tratados nessas reuniões e a forma superficial e rasa com que a defesa pretendeu abordar a questão além disso Emerson Palmieri em juízo além de negar que tenha viajado por motivo pessoal e também de negar qualquer amizade com Marcos Valério disse que ele só o conheceu no curso da execução do esquema criminoso cito depoimento de Palmieri nesse sentido em seu depoimento anterior confirmado em juízo Palmieri já havia detalhado o seguinte aspas recebeu ligação de Delubio Soares informando que os seus companheiros de viagem seriam Marcos Valério e Rogério Tolentino que Marcos Valério se apresentou a recepção da Portugal Telecom como Marcos Valério do PT que neste momento o declarante perguntou a Marcos Valério se chegar a hora da reunião ou seja na saída já da tal reunião quando Marcos Valério saíra da reunião com o presidente da empresa ele pergunta a Marcos Valério se chegar a hora da reunião mas que Marcos Valério afirmou que já tinha feito a reunião e falaria com Roberto Jefferson na volta ao Brasil ou seja viajaram a Portugal para nada tendo em vista o contexto dessa viagem a explicação dada pelo então secretário do PTB insere-se com precisão neste quebra-cabeça fático probatório isto é tudo que se colheu na instrução confere solidez à afirmação feita desde o início por Roberto Jefferson e reiterada no seu interrogatório judicial que é a seguinte aspas o ministro José de Seu me pediu que indicasse alguém do PTB a Delubio para que fosse a Portugal para tratar em Portugal de interesse do Partido dos Trabalhadores e do Partido Trabalhista Brasileiro conclui-se assim que a atuação de Valério no caso mostra-se intimamente conectada com o acusado José de Seu que com essa viagem buscava recursos para repassar a parlamentares da base aliada e com isso garantir a aprovação das medidas de interesse do governo ditando diante de todo esse contexto de proximidade entre José de Seu e Marcos Valério que tentei de demonstrar com fatos e provas colegidos na ação penal considero impossível acolher a tese de que José de Seu simplesmente não sabia que Marcos Valério vinha efetuando pagamentos em espécie em nome do Partido dos Trabalhadores aos líderes parlamentares da nova base aliada José de Seu manteve encontros chaves com todos esses personagens intermediários que a seguir executaram a tarefa de disponibilizar os recursos de aparência ilícita e efetivaram os repasses das vantagens indevidas aos parlamentares da base aliada a defesa de Seu insistiu no intuito de afastá-lo o quanto possível da ominiosa prática de distribuição de dinheiro a parlamentares que o acusado não teve nem tem qualquer relacionamento com Marcos Valério e que a participação deste correu nas reuniões mantidas na Casa Civil deu-se por iniciativa das instituições envolvidas não é verdade senhor presidente esse argumento é refutado por tudo que já se viu até o momento e ainda mais demonstrações dos vínculos pessoais entre o acusado José de Seu e o senhor Marcos Valério confira-se a propósito o trecho pertinente do interrogatório do próprio José de Seu a juíza tem lembrança de quantas vezes se reuniu com ele Marcos Valério ou se encontrou com ele quais os assuntos tratados interrogando as reuniões que constam que são públicas o Banco Rural o BMG e o Banco Espírito Santo já muda não é além dessas reuniões com o Banco Espírito Santo que se não me engano use minas fecha aspas além dessas reuniões os acusados também admitiram encontros casuais em eventos sociais e festíbulos foi o que disse José de Seu aspas que já se encontrou com o deputado disse Marcos Valério que já se encontrou com o deputado federal José de Seu em reuniões sociais tais como um churrasco comemorativo do aniversário de um deputado cujo nome não se recorda disse eu no interrogatório aspas nunca me encontrei pessoalmente com ele Marcos Valério a não ser nessas reuniões e nas atividades que posso ter encontrado social com ele está mal grafado isso aqui fechado vale salientar que outro sócio da SMP e B o acusado Cristiano Paz também confirmou ter se encontrado com o réu José de Seu numa festa de inauguração do BMG em Goiás além de ter participado de reunião de José de Seu com o senhor Sabino Rabelo pai de Cátia Rabelo fundador do Banco Rural A presença do Cristiano do Cristiano Paz foi omitida pelo acusado José de Seu nos depoimentos que prestou nesses autos por fim é relevante ainda destacar os favores prestados a ex-mulher e mãe de uma das filhas de José de Seu a senhora Ângela Saragossa pelas diretorias do Banco Rural do Banco BMG e pelo acusado já condenado Rogério Tolentino tudo por intermediação de Marcos Valério a descoberta desses favores deu-se primeiramente com a quebra do sigilo fiscal dos acusados do núcleo publicitário em meio as informações referentes ao correo Rogério Tolentino constatou-se um pagamento feito a senhora Maria Ângela Saragossa no valor de 115 mil reais em dezembro de 2003 esse depósito se referia à compra à vista de um apartamento de propriedade da ex-mulher do ex-chefe da Casa Civil Apesar da prova evidente desse episódio surpreendentemente a senhora Maria Ângela alegou que não foi o senhor Rogério Tolentino quem comprou o seu apartamento ele teria sido apenas a pessoas que efetuaram o pagamento e assinaram o contrato de compra e venda do apartamento que a ela pertencia os outros envolvidos Rogério Tolentino e a senhora Maria Saragossa alegaram que o comprador teria sido outra pessoa o senhor Ivan Guimarães que segundo explicação deste último é filiado e militante do Partido dos Trabalhadores desde 1982 foi membro do comitê de arrecadação da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores em 2002 e à época dos fatos era assessor do presidente do Banco do Brasil e a seguir presidente do Banco Popular do Brasil criado como subsidiária do Banco do Brasil e mais apesar dessa ligação explícita do senhor Ivan Guimarães com a alta direção do Partido dos Trabalhadores a senhora Maria Ângela alegou que também não conhecia um militante histórico do Partido dos Trabalhadores e que ele se interessou pelo seu apartamento por obra do acaso disse ela esta digo eu esta é uma versão que demandaria uma inédita convergência de coincidências aliás o depoimento do senhor Ivan Guimarães detentor de importantes posições na administração pública é ainda mais inacreditável o ex-presidente do Banco Popular do Brasil sustentou que estava procurando um apartamento para sua mãe na cidade de São Paulo mas como não tinha dinheiro pediu ajuda ao senhor Rogério Tolentino acabou se interessando coincidentemente pelo apartamento da senhora Maria Ângela Saragossa sem saber que ela era ex-esposa de José de Seu o senhor Ivan Guimarães deu inclusive uma informação no mínimo estranha ao ser perguntado se em algum momento da negociação alguma das partes envolvidas Ângela ou Rogério Tolentino mencionou ou deu a entender que o ministro José de Seu sabia da negociação respondeu o seguinte aspas não em nenhum momento a Ângela comentou nada sobre isso e muito menos o Rogério o Rogério inclusive me disse durante na no final da reunião que nós fizemos para fazer o contrato de compra e venda que ela não gostava de levar problemas para o ex-marido dela fechado o importante a meu sentir senhor presidente é que apesar de todas essas explicações está comprovado que quem efetivamente efetuou o pagamento no montante de 115 mil reais em benefício da senhora Maria Ângela foi o acusado e hoje já condenado por esta corte Rogério Tolentino todos confirmam esse fato ainda que envolvam outras personagens na intermediação sobre essa compra cumpre salientar que as explicações prestadas por Marcos Valério são bastante diferentes dessas que eu acabo de mencionar as declarações do senhor Ivan Guimarães não encontram nenhuma ressonância no depoimento de Marcos Valério que detalhou o seguinte disse ele aspas indagado sobre o empréstimo à ex-esposa do ex-ministro José de Seu chamada Ângela o depoente confirmou que efetivamente houve o empréstimo do Banco Rural e a colocação do emprego no Banco BMG que o declarante foi procurado por Silvio Pereira para auxiliar para auxiliar o ex-ministro José de Seu na resolução de um problema pessoal com sua ex-esposa que pretendia trocar de apartamento e não tinha recursos financeiros que desta forma foi conseguido o empréstimo e o emprego já mencionados e também o sócio do declarante Rogério Tolentino para resolver o problema já que o crédito imobiliário dependia do pagamento de recursos em dinheiro em dinheiro comprou o apartamento da senhora Ângela pagou à vista e declarou a aquisição do imóvel no seu imposto de renda fechados quanto a participação de José de Seu vale destacar o seguinte no primeiro momento que prestou no primeiro depoimento que prestou nestes autos perante a Polícia Federal a senhora Ângela Saragossa acompanhada do seu advogado afirmou que aspas expôs a sua vontade de vender o imóvel em que residia com sua filha na Vila Madalena ao seu ex-marido José de Seu provavelmente no mês de agosto de 2003 fecha aspas e compraram um imóvel maior para ela e sua filha isso é ela quem disse no primeiro depoimento segundo a senhora Maria Ângela o senhor José de Seu disse que não tinha condições de ajudar porém em setembro de 2003 ou seja logo depois de falar com José de Seu a senhora Maria Ângela foi apresentada ao acusado Marcos Alério pelo senhor Silvio Pereira segundo declaração da própria testemunha vale esclarecer que o senhor Silvio Pereira era secretário secretário do Partido dos Trabalhadores mas mantinha-se vinculado ao acusado José de Seu à época dos fatos a ponto de até mesmo o ex-deputado federal José Borba líder da ala do PMDB que apoiava o governo ter afirmado que não sabia dizer se Silvio Pereira era assessor da Casa Civil da Presidência da República ou apenas estava colaborando com a formação do governo federal assim pouco depois de falar com José de Seu a senhora Maria Ângela teve o seu primeiro encontro com Marcos Valério no hotel Sofitel em São Paulo intermediado por Silvio Pereira ocasião em que a ex-esposa de José de Seu afirmou ao empresário que pretendia aumentar a sua renda mensal e pediu a ele que a ajudasse a conseguir um emprego a partir daí todos os pleitos da senhora Maria Ângela foram prontamente atendidos além das declarações da própria favorecida a senhora Cátia Rabelo confirmou que o Banco Rural forneceu em dezembro de 2003 a quantia de 42 mil reais a ex-esposa de José de Seu a título de empréstimo para complementar o valor de que ela necessitava para a compra do imóvel que desejava e complementou que o responsável pela operação foi o então vice-presidente do Banco o senhor José Augusto Dumont disse ela Cátia Rabelo aspas eu tenho conhecimento do José Augusto no Banco em São Paulo pedindo por este empréstimo fecha aspas indagada pelo presidente da CPMI dos Correios seguinte esse empréstimo é um empréstimo corriqueiro faz parte das atuações e da prática e da rotina do Banco Cátia Rabelo respondeu não quanto ao emprego que o Banco BMG ofereceu a ex-esposa do acusado o senhor Ricardo Guimarães então presidente da instituição financeira afirmou que quem pediu foi o acusado Marcos Alério e o emprego foi concedido em novembro de 2003 folhas 232 236 apenas 85 ou seja também depois que a senhora Maria Ângela informou os seus pleitos ao seu ex-marido diante de todos esses fatos a defesa do senhor José de Seu arrolou a senhora Maria Ângela favorecida por Correios nos episódios que acabo de mencionar para que fosse ouvida como testemunha de defesa muito embora todos nós saibamos que o ex-cônjuge não é obrigado a depor nem lhe é deferido o compromisso de dizer a verdade isso consta claro no código processo civil depoimento prestado pela senhora Ângela em juízo confirmou esses favores prestados por Marcos Valério por Rogério Tolentino pelo Banco Rural e pelo Banco BMG a diferença é que nesse depoimento a senhora Maria Ângela Saragossa alegou que só falou com seu ex-marido depois de receber as benesses seguindo no ponto as perguntas formuladas pelo advogado de José de Seu que eu transcrevo advogado o senhor Silvio Pereira ajudou a senhora na obtenção desse emprego no BMG ou apresentou alguém que intermediasse esse emprego para a senhora testemunha sim advogado quem foi que lhe apresentou a testemunha ele me apresentou o senhor Marcos Valério advogado então o ministro José de Seu teve alguma participação tomou conhecimento de quando a senhora foi solicitar este emprego ao BMG a testemunha não ele não soube não ficou sabendo advogado a senhora após vender este imóvel na Vila Madalena a senhora adquiriu outro imóvel advogado para adquirir este novo imóvel a senhora obteve algum financiamento bancário testemunha sim advogado qual instituição financeira testemunha banco rural advogado qual o valor deste financiamento testemunha 42 mil reais advogado alguém especificamente ajudou apresentou algum gerente do banco rural testemunha sim o senhor Marcos Valério advogado a pedido do Silvio Pereira ou diretamente testemunha eu imagino que o senhor Silvio Pereira tenha pedido porque foi com ele que eu expus a minha vontade de aumentar a minha renda advogado o ministro José de Seu tinha conhecimento deste empréstimo feito ao banco rural testemunha ele teve depois no momento não advogado por que a senhora não comentou com ele este empréstimo testemunha eu não costumo incomodar porque eu acho que isso é incomodar o José de Seu com questões deste tipo advogado quantos contatos a senhora teve com o senhor Marcos Valério aproximadamente testemunha olha um ou dois pessoalmente é isso e nos falamos por telefone mais umas duas vezes fechadas digo eu senhor presidente vale-se salientar que esse novo testemunho só foi prestado muitos anos depois dos fatos a diferença do primeiro depoimento além disso a senhora Maria Ângela não esclareceu porque no primeiro depoimento disse ter procurado seu ex-marido antes de receber os favores dessas pessoas e instituições também não se pode deixar de notar que as perguntas induziram quase sempre as respostas da testemunha contrariando o artigo 212 do código de processo penal que diz as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente da testemunha não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta não se pode deixar também de notar como já disse que as perguntas induziram as respostas impossibilitada de negar a própria existência dos favores que foram demonstrados por provas documentais e testemunhais restou a defesa de José de Seu mais uma vez afirmar que ele não sabia que os correus haviam beneficiado a sua ex-esposa e por consequência a sua filha com tais auxílios de ordem patrimonial tudo isso e tudo isso ocorreu simultaneamente entre setembro e dezembro de 2003 período em que José de Seu vinha se encontrando pessoalmente com os correus Valério Cátia Rabelo José Augusto Dumont e o presidente do banco BMG senhor Ricardo Guimarães contra a mera afirmação de que não houve influência de José de Seu os fatos e as provas revelam que as personagens envolvidas nesses fatos nesses comprovados favores só prestaram esses favores por se tratar da esposa do ex-ministro chefe da casa civil assim senhoras ministros todo esse episódio também contribui para revelar que o acusado José de Seu mantinha proximidade e influências superlativas sobre os demais correus especialmente sobre os do núcleo publicitário e financeiro deixar claro que Marcos Valério foi informado dos anseios e dos pedidos da ex-esposa do então ministro chefe da casa civil intermediou os favores a ela prestados pelos bancos mencionados e por pelo réu já condenado Rogério Tolentino por fim entre fatos outros fatos também revela o poder do acusado sobre os correus da empreitada criminosa cito o depoimento de Emerson Palmieri a CPMI dos Correios ele diz o seguinte Palmieri foi combinado que o PT passaria uma ajuda de 20 milhões em 5 parcelas de 4 milhões aí nesse momento Roberto Jefferson perguntou de que forma vai ser feito esse repasse o genuíno respondeu vamos fazer através de partido a partido ou ajuda a contribuição ao fundo partidário de empresas foi assim foi assim que foi combinado senhor Baltazar Paulo Baltazar PSB do Rio de Janeiro nessa reunião estava o ministro José Disseu Emerson Palmieri em nenhuma reunião eu participei com o ministro José Disseu mas posso lhe afirmar que depois de conversado isso o senhor genuíno levantou e disse que ia ligar para o ministro José Disseu senhor José Rocha NFL da Bahia nossa senhoria saberia afirmar se o deputado José Disseu tinha conhecimento dessa prática de repasse de recursos e qual era a origem desses recursos repassados Emerson Palmieri deputado o que a gente sempre sentiu é que depois de todas as conversas sempre havia uma ligação ou do Delubio ou do Genuíno para o deputado José Disseu é o que eles diziam vou ligar para o ministro José Disseu José Rocha nessas reuniões o senhor presenciou alguma ligação desse tipo? Palmieri sim daqui de Brasília mesmo algumas vezes para o ministro José Disseu José Rocha e qual seria o retorno da ligação? o senhor sabe qual era? Palmieri está tudo ok Roberto está tudo ok era a resposta que vinha ou do Genuíno ou do Delubio está tudo ok fique tranquilo fecha aspas não havia qualquer motivo digo eu não havia qualquer motivo para que o acusado Emerson Palmieri envolvesse o nome do ex-ministro José Disseu no pagamento realizado pelo Partido dos Trabalhadores ao PTB ao contrário para as defesas para as defesas manter o distanciamento do ministro responsável pela articulação política do governo pela coordenação da base aliada na Câmara auxiliaria a aversão de que teria sido cometido crime eleitoral sem concurso com crimes de corrupção O que se extraz dos autos porém é que os acusados foram sempre bastante cuidadosos em ocultar as relações de José Disseu com os pagamentos realizados a líderes parlamentares da base aliada que foram executados por Valério e Delubio O acusado José Disseu inclusive ao ser confrontado com a afirmação da senhora Fernanda Carina Somaggio de que Valério ligava para o então ministro através de Delubio alegou o seguinte deputado Jário Carneiro alegou a CPI claro é porque eu faria a seguinte indagação que seria sobre os contatos telefônicos que foram objeto de declarações da senhora Carina em seus depoimentos José Disseu nego deputado Jário Carneiro a existência dessas conversas telefônicas José Disseu da forma como ela disse que telefonava para a secretária de Delubio a secretária de Delubio ligava para mim todo mundo que me conhece sabe que não é preciso fazê-lo para falar comigo deputado Jário Carneiro e nunca houve conversas de vossa excelência com o senhor Marcos Valério por telefone Disseu não posso dizer isso estou dizendo que não tinha contatos telefônicos regulares que eu não tinha relação com ele regular que eu não tinha nenhuma relação pessoal de amizade com ele muito menos de qualquer tipo de tratamento que não fosse a ida dele a casa civil e os meus encontros sociais com ele estou caminhando para o final mais uma meia hora a meu sentir está comprovado que José Disseu controlava os destinos da empreitada criminosa especialmente mediante os seus braços executores mais diretos isto é Marcos Valério e Delubio Soares com a colaboração do denominado núcleo financeiro José Disseu detinha o domínio final dos fatos em razão do elevadíssimo cargo que exercia a época dos fatos José Disseu atuava em reuniões fechadas em jantares em contos secretos executando os atos de comando de direção controle e garantia do sucesso do esquema criminoso executado mediante divisão de tarefas em que as funções de cada correu encontrava nítida definição nesse sentido se insere a tarefa executada por José Genuíno na prática criminosa é o que eu passo a examinar passo a examinar a situação de José Genuíno as provas indicam que o acusado negociou valores a serem repassados a parlamentares do partido progressista e também ao então presidente do PTB o senhor Roberto Jefferson quanto ao crime de corrupção envolvendo parlamentares do partido progressista alguns depoimentos revelam a prática delitiva praticada por José Genuíno nesse sentido a testemunha Vadão Gomes afirmou que a aspas presenciou uma conversa à vida em Brasília entre o tesoureiro do partido dos trabalhadores e o presidente do mesmo partido José Genuíno com os deputados Pedro R e Pedro Correia ambos do partido progressista na qual aspas os interlocutores mencionaram a necessidade de apoio financeiro do partido dos trabalhadores para o partido progressista fecha aspas o depoimento desta testemunha que também foi ouvida em juízo ratificou que já havia sido informado pelo senhor José Janene aspas que no início do atual governo federal o partido progressista realizou com o partido dos trabalhadores um acordo de cooperação financeira que o partido dos trabalhadores foi representado pelo presidente José Genuíno quem diz isso é o senhor Janene que já faleceu em juízo José Janene buscou alterar sem explicação o teor das suas declarações afirmando que aspas houve uma reunião entre o presidente do partido progressista Pedro Correia e o nosso líder na época deputado Pedro Herre e o deputado José Genuíno que era presidente do PT para fazer um acordo não financeiro mas um acordo político de apoio ao governo e isso incluía uma aliança política nunca uma aliança financeira porém disse que em troca desse acordo político o acusado ratificou que o PT aspas ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o advogado dos deputados fecha aspas o então presidente do PP partido progressista Pedro Correia afirmou em juízo aspas que as negociações políticas do PP com o PT ocorreram principalmente entre o depoente e o deputado Pedro Henrique pelo PP e José Genuí José de Seu Silvio Pereira e Marcelo Sereno pelo PT partido dos trabalhadores que as reuniões ocorriam no palácio do Planalto que nunca ocorreu nenhuma reunião na sede do PP ou na sede do PT fecha aspas assim o acordo tal acordo financeiro com os acusados do partido progressista teve sim a participação de José Genuí no ano de 2003 ainda no tocante a José Genuí não cabe analisar a sua atuação relativamente a prática dos crimes de corrupção ativa envolvendo o ex-deputado federal Roberto Jefferson eu já citei o depoimento de Emerson Palmieri perante a CPMI dos Correios segundo o qual o acusado Roberto Jefferson solicitou dinheiro diretamente a José Genuíno disse ele o seguinte Palmieri foi combinado que o PT passaria uma ajuda de 20 milhões em 5 parcelas de 4 milhões aí nesse momento o Roberto Jefferson perguntou de que forma vai ser feito esse repasse o Genuíno respondeu vamos fazer através de partido a partido ou ajuda a contribuição ao fundo de empresas foi assim que foi combinado fecha aspas a polícia federal Emerson Palmieri voltou a confirmar essa negociação com o Genuíno digo eu no caso portanto houve colaboração específica de Genuíno de Genuíno o acusado executou o delito de corrupção ativa relativamente ao Correio Roberto Jefferson mantendo com ele os diálogos diretos sobre os montantes que seriam repassados em nome do Partido dos Trabalhadores vale salientar que José Genuíno também admitiu ter assinado empréstimos em nome do Partido dos Trabalhadores tendo por avalista o Correio Marcos Valério folhas 15.442 do volume 71 demonstrando assim a proximidade entre o acusado e o empresário a defesa de Genuíno alega que o presidente do Partido dos Trabalhadores não detém poder hierárquico sobre os demais dirigentes ou secretários havendo apenas distinções funcionais entre as suas atribuições afirma que o réu dedicava-se apenas a articulação política não a assuntos financeiros do Partido e que assinou os contratos de empréstimos tidos como fraudulentos apenas por aspas obrigação estatutária fecha as aspas cita ainda depoimento de Roberto Jefferson segundo o qual genuíno aspas não possuía autonomia para aspas subsidiárias bater o martelo bater o martelo nos acordos que deveriam ser ratificados na Casa Civil pelo ministro José de Seu palavras de Roberto palavras de Jefferson quanto ao apoio financeiro prestado pelo PT ao Partido Progressista a defesa de genuíno esclarece que aspas não era nem nunca foi tarefa a ser desempenhada pelo denunciado vez que pela divisão de competências dentro do próprio Partido dos Trabalhadores cabia ao secretário de Finanças Delubre Soares o controle e a administração dos recursos financeiros do Partido fecha aspas a meu ver os argumentos não são suficientes para refutar os dados objetivos colhidos nesta ação penal primeiro a sede do Partido dos Trabalhadores chamada de Edifício Varig por estar localizado em prédio com este nome tornou-se uma espécie de central de reuniões de Marcos Valério e Delubo Soares com deputados federais que receberam dinheiro do esquema a defesa também não informa por qual motivo os correus antes mencionados inclusive uma testemunha o senhor Vadão Gomes teriam indicado gratuitamente o acusado genuíno como negociador dos acordos financeiros já vistos mas o que é mais relevante é o fato de que o acordo criminoso se traduz sobretudo pelo colúio estabelecido entre os correus e os parlamentares corrompidos disto sem dúvida o acusado genuíno participou a execução da promessa de pagamento das vantagens indevidas coube a Delubo Soares e Marcos Valério diretamente subordinados a de seu de fato Marcos Valério e Delubo Soares admitiram a realização dos repasses alegando que se destinariam ao pagamento de despesas de determinados partidos a forma de atuação dos executores diretos dos pagamentos de vantagens indevidas é encontrada nos depoimentos dos parlamentares beneficiados e de seus intermediários que já li anteriormente neste capítulo a comprovação da autoria é confirmada por exemplo pelas declarações prestadas por Jacinto Lamas que intermediou o recebimento da vantagem indevida pelo partido dos trabalhadores o pagamento da vantagem do PT para o então líder do partido Valdemar Costa Neto o ex-jacinto Lamas afirmou o Gaspos que recebeu uma ligação de Simone Vasconcelos que Simone falou para o declarante que estava com a encomenda que Delúvio havia pedido para entregar a Valdemar Costa Neto depois do primeiro repasse no início de 2003 o réu afirmou que recebeu outros chamados de Simone para receber valores em espécie e afirmou que antes da ligação de Simone quem ligava era o réu Valdemar Costa Neto avisando da iminência da entrega dos valores e em seguida de Simone Vasconcelos informando o horário e o local da entrega passo adiante com relação ao PTB cito aqui no meu voto também o o que afirmou o senhor Emerson Palmieri falando das tratativas que levaram ao pagamento das vantagens indevidas Marcos Valério afirmou que Romeu Queiroz também foi um dos indicados por Delúvio porque aspas é o presidente do PTB em Minas Gerais e recebia através de Charles do Santo Nobre e José Hertz estou passando adiante senhor presidente saltando vários trechos que me parecem impertinentes para efeito de corrupção ativa em juízo Marcos Valério confirmou ter efetuado os repassos aos parlamentares acusados nestes autos destacando que os recursos tiveram origem nos empréstimos efetuados junto ao ao banco rural estou portanto já examinando a situação destes réus Marcos Valério e Delúvio Soares com relação a esse tópico a corrupção ativa o papel de Delúvio Soares na trama está bem evidenciado nos autos dele partia o comando final acerca de primeiro quem deveria receber os valores a serem pagos através da engenharia criminosa Marcos Valério Banco Rural como ficou evidenciado esses empréstimos só foram formalizados depois das reuniões mantidas entre Disseu Valério e Delúvio com as cúpulas das das instituições financeiras respectivas para a execução dos crimes os acusados contaram ainda com o auxílio de Cristiano Paz e Ramon Roleba estes dois réus também contribuíram para a prática da corrupção ativa ao disponibilizarem a estrutura empresarial de suas empresas ou seja SMPB DNA grafite e destacar e destacarem a funcionária Simone Vasconcelos para efetuar os pagamentos em espécie aos aos parlamentares indicados por Delúvio Nesse colúio criminoso formado ainda em 2002 e executado a partir de 2003 os acusados Cristiano e Ramon aceitaram firmar os empréstimos milionários solicitados pelo partido dos trabalhadores através de Delúvio Soares com quem se reuniram juntamente com Valério antes de ter início a prática criminosa como já visto o presidente do SMPB senhor Cristiano Pass também participou de encontros do acusado José de Seu na companhia de Marcos Valério Delúvio Soares com representantes do Banco Rural e representantes do Banco BMG o trecho pertinente ao depoimento do Cristiano Pass já foi por milido quando ele acusou alegou o seguinte aspas esteve com o então ministro José de Seu em duas ocasiões uma na inauguração de uma fábrica de enlatados e outra acompanhada do falecido doutor Sabino Rabello em seu interrogatório judicial Cristiano Pass afirmou que esteve presente ainda a uma reunião na Casa Civil mantida entre José de Seu e o presidente do BMG da qual participaram também Marcos Valério e Delúbio Soares o Cristiano apresentou uma alegação de que teria se cuidado apenas de uma comitiva para convidar o então ministro a participar da festa de inauguração de que o acusado também participou porém porém como já vimos essa reunião ocorreu apenas quatro dias antes de o BMG firmar o primeiro empréstimo com a SMPIB no montante de 12 milhões de reais saliente-se também que Cristiano Pass admitiu a sua participação também na reunião mantida entre o ministro José de Seu e o senhor Sabino Abelo já mencionada por mim Cristiano Pass que era o presidente da SMPIB reconheceu em juízo que sua agência de publicidade tomou os empréstimos bancários com o fim de repassar os recursos nos módulos já demonstrados nestes aulas salientou que na época da lavratura do contrato Valério informou que estava procurando encontrar uma solução financeira para ajudar o PT e que os três sócios da SMPIB ainda ficariam como avalistas do referido empréstimo a ser tomado já Ramon Rolebar vice-presidente da empresa também afirmou que todos os recursos oriundos dos empréstimos bancários para o PT foram devidamente encaminhados ao partido segundo a orientação de Marcos Valério recebida de Delúbio Soares endossou as declarações de Cristiano Paz afirmando que houve entendimento por parte dos sócios que seria interessante o fortalecimento das relações com o partido que tinha acabado de chegar ao poder fecha aspas acrescentou que todos os recursos oriundos dos empréstimos bancários foram devidamente encaminhados ao partido segundo a orientação de Marcos Valério Ramon Moho Rolebar também reconheceu o fato em seu depoimento judicial ou seja de que os cheques eram assinados em conjunto pelos dois sócios presentes ele e Ramon que junto aos cheques vinha a informação de que se tratava de aspas empréstimo ao PT alegou que não sabia quem eram os destinatários dos cheques mas afirmou que é do conhecimento do interrogando que Simone Vasconcelos compareceria a Brasília para o fim de entregar os valores referentes à rubrica aspas empréstimos do PT passando adiante Cristiano Paz e Ramon efetivamente se utilizaram de sua agência para atender as solicitações do partido dos trabalhadores não é razoável neste contexto aceitar a alegação de que os acusados esses dois acusados que estou examinando não detinham o controle dos fatos criminosos os montantes envolvidos e as centenas de cheques assinados por Cristiano e Ramon para a finalidade desejada pelo partido dos trabalhadores evidenciam a sua contribuição para a prática criminosa para rememorar a intensidade das participações de Cristiano e Ramon cito o trecho do depoimento prestado pelo réu Marcos Valério em que o acusado denumera os fraudulentos empréstimos assinados por ele e por seus sócios cujo numerário foi repassado a parlamentares estou citando mas não estou lendo esse longo depoimento e digo o seguinte é assombrosa a quantidade de documentos e os valores movimentados por Cristiano e Ramon nesse sentido podendo ser destacados vários cheques e autorizações de transferências de recursos em favor da própria SMPIB para ocultar o destinatário final e também em muitos casos em favor da empresa Guaranhuns com a qual a SMPIB não tinha qualquer tipo de relação comercial mas que foi indicada por Valdemar Costa Neto para o recebimento das vantagens indevidas pagas pelo Partido dos Trabalhadores percebe-se assim que havia pagamentos de vantagem indevida até mesmo entrega de dinheiro em espécie dentro da agência dirigida pelos réus Ramon e Cristiano indico aqui comprovação desse fato muitos dos pagamentos efetuados mediante cheques assinados por esses dois corréus concentraram-se nos períodos de votações importantes como eu já já salientei portanto Marcos Valério Cristiano Paz Ramon Rolemba e Simone Vasconcelos nesses crimes de autoria coletiva estavam sim vinculados ao propósito criminoso definido pelo grupo visto visto este contexto probatório concluo que Marcos Valério Cristiano e Ramon comungaram do desígnio de atender aos interesses do partido dos trabalhadores para o fim de fortalecer o poder do partido e assim manter os benefícios que as suas empresas vinham obtendo junto a entidades e órgãos públicos federais interessava-lhes assim auxiliar os demais correus a pagar as nutosas somas aos parlamentares para que apoiassem o governo tendo em vista a importância do papel exercido pelos sócios Cristiano e Ramon na viabilização desses crimes é impossível acolher as alegações da defesa de que aspas não há uma única prova sobre a participação delitiva desse acusado especialmente do Ramon ou que a sua única relação com os fatos é a sua condição de sócio da SMPIP com função meramente operacional especialmente gerenciando o setor de produção publicitária não é verdade e eu já mostrei as razões pelas quais considero não verdadeiras essas afirmações também não posso acolher a alegação da defesa de Cristiano de que aceitou efetuar os empréstimos e pagamentos a pedido PT simplesmente porque aspas pretendia ganhar a conta publicitária do Partido dos Trabalhadores cujo crescimento político era evidente interessando a todas as agências de publicidade do Brasil só que ele esquece de mencionar que o Partido dos Trabalhadores já tinha uma agência de publicidade que era a agência do senhor Duda Mendoza e também não consta dos autos que a agência de publicidade do senhor Duda Mendoza tenha se prontificado a fazer empréstimos fraudulentos ou a transferir recursos indevidamente aos dirigentes políticos e partidários que a contratavam a senhora Simone Vasconcelo alegou que somente cumpria ordens de Marcos Valério e que não teria conhecimento de que o dinheiro era destinado a deputados afirma que ocupava posição subalterna na SMPIB sem poder decisório e descreve a sua atividade como de meira executora das demandas formuladas e conduzidas pelos sócios da empresa argumenta que a acusada respondia diretamente aos comandos e determinações dos sócios da empresa a excluir o domínio funcional do fato que ele foi imputado e a participação dolosa nas práticas narradas na denúncia a defesa de Simone também sustenta que não há qualquer indício de que ela tenha oferecido ou prometido vantagem a quem quer que seja e que em razão do desconhecimento acerca de quem seriam os reais beneficiários não estaria caracterizada a sua participação na prática criminosa eu digo que o argumento não encontra eco nas provas dos autos porque a própria Simone admitiu em lista devidamente assinada por ela mesma apresentada as folhas 603 604 do volume 3 ter sido a responsável pelo repasso de quase 8 milhões de reais em espécie por orientação de delúvio contemplando parlamentares e intermediários é evidente portanto que a acusada estava ciente de que não vinha realizando pagamentos a fornecedores como se como se registrava nas operações passo adiante eu faço mais algumas considerações com relação a Simone mas passo adiante para falar rapidamente sobre Rogério Tolentino seu presidente Tolentino também contribuiu para a execução da prática criminosa acordada entre Marcos Valério Delubre José de Seu e Genuíno a denúncia ofertada contra Tolentino no que tange a este capítulo que estamos a examinar só foi recebida no item no tópico 6.1 letra A ou seja crime de corrupção ativa em relação aos parlamentares do partido progressista de fato na divisão de tarefas estabelecidas nessa estrutura criminosa coube a Rogério Tolentino efetuar transferências a empresa indicada pelos acusados do partido progressista representados por José Janene e João Cláudio Genuíno para isso Tolentino foi responsável pela assinatura de um empréstimo fraudulento como já vimos no montante de 10 milhões de reais firmado com o banco BMG como ficou esclarecido no julgamento do capítulo 4 este empréstimo teve por garantia um CDB de titularidade da empresa DNA propaganda obtido com desvios do branco do Brasil obtido com recursos desviados do banco do Brasil fundo Visa Net eu na página 107 do voto dou apresento um quadro com a listagem de todos os que receberam pagamentos oriundos desse empréstimo feito por Rogério Tolentino que efetuou sim transferências milionárias desses recursos obtidos via empréstimo para a empresa Bônus Banval através claro da sua própria empresa Rogério Lanza Tolentino e associados e passou também uma parte desses recursos à empresa 2S participações de Marcos Valério os depósitos assim realizados foram analisados no julgamento do capítulo 4 da denúncia do qual saiu condenado o réu Rogério Tolentino por lavagem de dinheiro esse é assim senhor presidente que o réu Tolentino utilizou um intrincado mecanismo de lavagem de recursos que tinham por origem os crimes antecedentes de peculato praticados por Valério Cristiano e Rolembar em detrimento do Banco do Brasil como visto no item 3 para no caso dar cumprimento ao acordo formalizado entre o Partido dos Trabalhadores e os parlamentares do Partido Progressista Tolentino sustentou em seu interrogatório judicial que firmou o empréstimo a pedido de Marcos Valério e assinou três cheques em branco para preenchimento pela senhora Simone alegando que posteriormente soube que dois desses cheques foram depositados em benefício da empresa Banos Banval e um terceiro em nome da empresa 2S Participações porém os dados constantes dos autos não permite que se aceite essa alegação de Tolentino de que ele desconhecia o destino que foi dado a esses recursos obtidos com o empréstimo que ele mesmo realizou o intermediário do partido progressista no recebimento do dinheiro do esquema o senhor João Cláudio Genur afirmou o seguinte conheceu Tolentino na ocasião em que o mesmo foi ao gabinete do deputado José Janene em companhia de Marcos Valério Janene também afirmou em seu interrogatório judicial que as vezes que eu encontrei com o Marcos Valério e encontrei com o Rogério Tolentino o fecha aspas o senhor Breno Fischberg sócio da Bônus Banval afirmou que se encontrou com o Marcos Valério cerca de quatro vezes todas acompanhadas de Rogério Tolentino os encontros de Tolentino com José Janene e com os sócios da Banval Evidenciam o dolo da prática de corrupção ativa na medida em que o réu sabia que estava destinando os recursos para os parlamentares do Partido Progressista em especial aos seus representantes pessoais os senhores já acusados um deles já condenado João Cláudio Genu ademais na mesma data em que recebeu o dinheiro referente ao empréstimo Tolentino procedeu a transferência ele próprio procedeu as transferências milionárias dos recursos para bônus Banval que se encarregaria de entregá-los aos as pessoas indicadas pelo Partido Progressista inclusive através daquela modalidade que eu já mencionei o chamado a chamada bribe delivery tudo isso encontra-se documentado no laudo de exame documentoscópico de número 857 de 2010 que demonstrou que o réu Tolentino assinou os cheques de números tais pelos quais foram passados mais de 3 milhões a bônus Banval e confirmou que a ré correta Simone preencheu esses cheques passo continuo ainda a falar do Rogério Tolentino indico como leitura cito mais um depoimento do senhor Ricardo Guimarães que fala desses empréstimos Guimarães era presidente do Banco BMG onde ele conseguiu os empréstimos por fim falo do aval concedido por pelos personagens intermediários a esse empréstimo como se sabe o aval esse aval só tinha o sentido de garantir a prática dos crimes agora dos crimes agora em julgamento já que Deluvio Soares como pessoa física era avalista de vários empréstimos multimilionários e evidentemente o seu patrimônio declarado não era suficiente para garantir empréstimos desta envergadura de 10 milhões de reais portanto ao contratar o empréstimo receber o aval do Correio Deluvio Soares e repassar clandestinamente aos parlamentares os recursos Rogério Tolentino agiu com dolo na prática do crime de corrupção ativa todo o procedimento adotado por Tolentino revela que ele se responsabilizou diretamente pela execução desta tarefa na empreitada criminosa dirigida a dirigida a consumação do crime de corrupção passiva ativa perdão estou chegando ao fim senhor presidente restam pouquíssimas páginas não mas eu mesmo quero terminar eu quero terminar são pouquíssimas além disso Tolentino também participou da já mencionada várias vezes viagem a Portugal na companhia de Valério e Emerson Palmieri ele prestou auxílio foi ele quem prestou o auxílio a esposa de José de Seu senhora Maria Ângela participou de várias reuniões de Marcos Valério com o Delugio Soares o principal representante de José de Seu na indicação dos parlamentares que deveriam receber os recursos do esquema por tudo isso e eu recomendo aos senhores ministros já que saltei algumas páginas eu indico que há mais alguns detalhes sobre Tolentino que contam que se encontram detalhados no voto que vou distribuir amanhã por tudo isso é inaceitável a alegação da defesa de Tolentino de que o acusado agiu sem a intenção de colaborar com a prática criminosa ora em julgamento concluo assim que o quadro probatório fortalece a conclusão de que ele Tolentino tinha também por sua vez domínio funcional de parcela dos fatos ora em julgamento especialmente dessa parte relativa aos parlamentares do partido progressista ele ofereceu importante contribuição na prática do crime de corrupção ativa ao promover a transferência do numerário por ele obtido junto ao Banco BMG promovendo ele também a lavagem desses recursos pela DNA propaganda em detrimento do Banco do Brasil e os consequentes repasses milionários a bônus Banval Por fim senhor presidente com relação a Geisa Dias esse plenário ao examinar o item 4 da denúncia absolveu esta acusada da acusação de lavagem de dinheiro lembro o plenário considerou que por ser ela uma funcionária de menor graduação não tinha o domínio dos fatos eu votei contra essa solução mas foi vencido fui vencido agora me inclinando a a a decisão do plenário eu voto também a pela absolvição de Geisa Dias do crime de corrupção ativa pelos motivos que dou aqui em meu voto e por fim há uma situação bem específica bem particular neste tópico de corrupção ativa que é a situação do ex-ministro Anderson Adalto Anderson Adalto é acusado da prática do crime de corrupção ativa mas sem o concurso com os demais com os demais agentes cujas condutas já foram anteriormente julgadas ou seja seria uma corrupção ativa especial particular pontual a acusação é de que ele teria praticado por duas vezes o crime do artigo 333 do código penal em concurso material porque de acordo com a denúncia Adalto teria atuado no pagamento de propina ao senhor Romeu Queiroz depois do falecimento do senhor Martinez ex-presidente do partido trabalhista brasileiro e teria viabilizado a retomada dos pagamentos do partido dos trabalhadores para a compra do apoio político do PTB através de Roberto Jefferson em seu primeiro depoimento o denunciado Anderson Adalto confirmou o contato feito com o réu Romeu Queiroz alegando o seguinte aspas a acusação é de que ele Anderson Adalto teria por força da sua condição de ministro de estado conseguido que Marcos Valério passasse uma propina adicional ao senhor Romeu Queiroz que nós já vimos já receber outras quantias do esquema então disse Anderson Adalto no seu depoimento que conheceu Marcos Valério na campanha de 1998 que a agência de publicidade SMPIB foi a responsável pela criação de material gráfico nas campanhas para deputado estadual em 1998 e de deputado federal em 2002 que saiu da campanha de 2002 com uma dívida que não se recorda o valor no momento que afirmou ao deputado ou melhor que assumiu o ministério dos transportes em janeiro de 2003 tendo contraído dívida não saudada de campanha eleitoral resolveu procurar o tesoureiro do partido majoritário na coligação para ajudá-lo na quitação do débito eleitoral pendente que esteve com Delubio Soares pessoalmente em Brasília comentou com o deputado federal do PTB de Minas Gerais Romeu Queiroz do contato realizado com Delubio Soares no sentido de saudar os débitos contraídos na campanha eleitoral de 2002 que Romeu Queiroz fez menção de procurar Delubio Soares para resolver as suas pendências eleitorais não sabendo se o deputado realmente o procurou ou se conseguiu resolver o problema que tinha encaminhado ao declarante como ministro dos transportes que afirmou ao deputado Romeu Queiroz que não poderia e nem teria como ajudá-lo na resolução das dívidas eleitorais do PTB mineiro que o deputado federal Romeu Queiroz era presidente do PTB em Minas Gerais digo eu fecha aspas digo eu como já foi mencionado anteriormente o réu Romeu Queiroz afirmou que solicitara recursos ao acusado Anderson Adalto o qual se colocou à disposição para disponibilizar recursos do PT através da empresa SMPIB Publicidade acrescentando o parlamentar Romeu Queiroz que o ex-ministro Anderson Adalto disse na oportunidade que os valores liberados seriam da ordem de 300 mil reais o pagamento foi efetuado no dia 5 de janeiro de 2004 no valor de 300 mil conforme documentos já citados anteriormente em seu interrogatório judicial Romeu Queiroz confirmou ter procurado o senhor Anderson Adalto afirmando que o fez aspas motivado pela relação de amizade que possuía com o mesmo fecha aspas disse ainda que aspas não foi requerida especificamente nem a ajuda de Delubio nem do PT tendo essa saída sido decidida pelo ministro disse ainda que Emerson Palmieri em depoimento prestado a CPMI dos Correios confirma o recebimento dos recursos o acusado Anderson Adalto por seu turno afirmou em juízo que não teve qualquer contato com o deputado Roberto Jeffers quanto a Romeu Queiroz não intermediou qualquer recebimento de verba por ele mesmo tendo apenas sido procurado pelo deputado Romeu Queiroz que informou ao interrogando que encontrava-se com dívidas de campanhas pendentes o interrogando então informou ao senhor Romeu Queiroz que também após a eleição de 2002 possuía dívidas de campanhas pendentes e que teria quitado as mesmas com apoio do PT nacional diz que foi questionado por Romeu Queiroz se este deveria procurar Delúbio Soares ao que o interrogando respondeu positivamente Anderson Adalto questionou ainda o Romeu Queiroz se o interrogando poderia previamente questionar Delúbio Soares se este receberia Romeu Queiroz diz que então conversou com Delúbio que não se opôs a receber Romeu Queiroz disse ainda que não ingressou no mérito do assunto do interesse de Romeu Queiroz com Delúbio diz ainda que além da amizade que possuía com Romeu Queiroz entende importante lembrar que a época dos fatos Romeu Queiroz era presidente da comissão de transportes da Câmara o que exigia no mínimo boa vontade do interrogando como ministro desta área para com o mesmo senhores ministros é fato que Romeu Queiroz recebeu sim os recursos os 300 mil mas eu sinceramente tenho dúvida quanto a eficácia destas supostas gestões de Anderson Adalto para a concretização deste pagamento que efetivamente ocorreu não sei até que ponto esta interferência essa gestão do Adalto tenha sido decisiva para a disposição do Delobso Soares em contribuir com esses recursos isso não está muito claro para mim de maneira que eu estou aberto ao que vier a decidir o plenário mas preliminarmente eu voto pela absolvição do senhor Adalto concluo portanto passo as conclusões senhor presidente leio em vista de tudo o que eu já disse eu estou eu condeno o acusado José de Seu pela prática dos crimes de corrupção ativa que lhes foi imputado nos itens 6.1 A 6.2 A 6.3 A 6.4 A da denúncia condeno também o acusado José Genuíno pela prática do crime de corrupção ativa itens 6.1 A e 6.3 A da mesma forma condeno Delúvio Soares pela prática dos crimes de corrupção ativa imputado nos itens 6.1 A 6.2 A 6.3 A 6.4 A da denúncia condeno Marcos Valério pela prática dos crimes de corrupção ativa imputados nos itens 6.1 A 6.2 A 6.3 A 6.4 A da denúncia da mesma forma condeno Cristiano Paz pela prática do crime de corrupção ativa imputado nos itens 6.1 A 6.2 A 6.3 A 6.4 A da denúncia condeno Ramon Rolebar também por corrupção ativa imputado nos itens 6.1 A 6.2 A 6.3 A 6.4 A da denúncia Rogério Rogério Tolentino Absorvo Anderson Adalto da imputação que lhe foi feita e absorvo igualmente Geisa Dias da prática de todos os crimes de corrupção ativa que a ela foram imputados do voto Tanto É como voto Muito bem Eu fiz as anotações Só para confirmar o chamado núcleo político foi condenado por vossa excelência pelo crime de corrupção ativa pelo que é julgada procedente a acusação E quanto ao chamado núcleo publicitário vossa excelência vossa excelência também conclui pela condenação pelo crime de corrupção passiva ativa corrupção ativa Quanto aos sub-itens eu faço o registro formal detalhado na sessão de amanhã Agora só para confirmar nesse segundo grupo vossa excelência condena Marcos Valério Cristiano Paz Ramon Rolebar Rogério Tolentino e Simone Vasconcelos Resultando absolvidos os réus Geisa Dias e Anderson Adalto